A nova versão do Pajero Sport, o SUV grande da Mitsubishi, é valente, muito bem equipada e já está na versão 2021. Dono de um conjunto mecânico convincente, chega com preços elevados. A HPE, a de entrada, custa R$ 291.990 e a HPE-S sai por R$ 299.990, R$ 300 mil, né? A versão mais cara ainda pode ser equipada com um pacote de opcionais que inclui teto solar e sistema Adaptive Cruise Control, o ACC, e aquele que monitora o carro da frente e até pode ajudar nas frenagens. Esse pacote custa R$ 8 mil a mais. E aí o SUV chega aos R$ 318.990, bem completão já. Sua principal concorrente e líder de vendas, a Toyota SW4, que está prestes a estrear nova geração, custa R$ 293.990, na versão Diamond, só para a gente comparar. Esses carros são bem caros, né? Equipada com motor 2.4 turbo diesel em alumínio com 190 cv e 43,9 kg de torque, com turbo compressor e injeção direta, acoplada a uma transmissão automática de 8 velocidades, a Pagero Sport tem um bom desempenho e ainda é econômica. Além disso, tem um dos melhores conjuntos de tração 4x4 do mercado, garantindo um desempenho que surpreende no fora de estrada. No primeiro teste que fizemos com esse SUV, há pouco mais de um ano, quando foi lançado aqui no Brasil, o conjunto mecânico e o conforto agradaram bastante. O modelo já está disponível nas concessionárias da marca. E aí Legenda Adriana Zanotto